Não está lá mais, né? Sem uma percussão que eu estou aqui na casa. Vamos seguir, então, com outra galera, que é a história do Paulo Moura, que vai na composição, é do Silvio Araújo, outro mestre do saxofone, clarinete de sobre os brasileiros. Um chorinho para você. Faz passão especial para o nosso desigual do edifício. Amém. 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 Amém.